Oi, turminha! Tudo bem com vocês, Versário? Espero que sim! Sou a professora Valéria, do Instituto Anjos Solidários do Seio Algodão Doce. E hoje, turminha, trouxe música! Vamos começar com muita animação? Que legal a brincadeira de fazermos todos uns de uma banda inteira. Que legal a brincadeira tem um planeio bem em cada mão. E se eu encaixar no peito de alguém, ouço uma voz junto do seu coração. E se eu pisar bem forte, sai pra ver quem quer. Tira o som das ondas, é só lá do pé. Que legal a brincadeira de fazer do corpo os sons de uma banda inteira. Que legal a brincadeira de pequeno e negando, aceitem que você vê. Três, três nocais e é super demais. Que legal a brincadeira de fazer do corpo os sons de uma banda inteira. Que legal a brincadeira de pequeno e negando, aceitem que você vê. Que legal a brincadeira de pequeno e negando, aceitem que você vê. Que legal a brincadeira de pequeno e negando, aceitem que você vê. Que legal a brincadeira de pequeno e negando, aceitem que você vê. Que legal a brincadeira de pequeno e negando, aceitem que você vê. O mosquito, essa noite apareceu. E a mamãe que estava alerta logo, logo percebeu. E disse, sai mosquito, sai mosquito, sai mosquito. E ele desapareceu. Olha o tamanho desse mosquito Olha o subsum do mosquito Sai mosquito, sai mosquito Sai mosquito e ele desapareceu Sai mosquito, sai mosquito Sai mosquito e ele desapareceu Vou virar minhas garrafas pra ele não oferecer E vou fazer errado os casos do jeito que tem que ser Vou deixar que meu senhado toda vez quer que chover E comer a caixa pra ele não aparecer Sai mosquito, sai mosquito Agora, crianças, eu trouxe um novo amigo para dançarmos Buggy Buggy Vamos lá, crianças! Dançando Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy E tudo será melhor Com uma mãozinha dentro Uma mãozinha fora Agora mexe, mexe Dança Buggy Buggy Com uma voltinha E tudo será melhor Dançando Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy E tudo será melhor Com uma perna fora Agora mexe, mexe Dançando Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy E tudo será melhor Com uma cabeça dentro A cabeça fora Agora mexe, mexe Danço Buggy Buggy Tenha uma voltinha E tudo será melhor Eu danço Buggy Buggy Dançando Buggy Buggy Dançando buggy buggy E tudo será melhor O corpo inteiro dentro O corpo inteiro fora Cora, mexe, mexe Dança buggy buggy E tudo será melhor Dançando buggy buggy Dançando buggy buggy Dançando buggy buggy E tudo será melhor Viram, crianças, como dançar Fica tudo bem melhor Um grande beijo para vocês E olha, quero ver todo mundo se mexendo Tchau, crianças, da Pro e do Elefante Buggy Buggy